Em sessão solene, a Assembleia Legislativa prestou homenagem ao município de Orleães, que completa no mês de agosto 105 anos de emancipação político-administrativa. O centro de vivência da universidade ficou lotado. Com pouco mais de 22 mil habitantes, Orleães possui comércio forte e agricultura próspera. A cidade respira cultura e no turismo atrai visitantes de todos os cantos do país. Para o prefeito Jorge Luiz Cor, este é o momento de celebrar. A gente agradece a presença da Assembleia Legislativa aqui nesta noite e de todas as entidades que vão ser contempladas com uma homenagem porque elas merecem, porque Orleães foi forjada, foi formada com o trabalho da população, com o trabalho dos imigrantes e com as pessoas que aqui moram, através das entidades. As sociedades extremamente organizadas em entidades e instituições. Foram 37 homenageados, personalidades e entidades que contribuíram para o crescimento e a autonomia de Orleães. Pessoas interessadas no desenvolvimento e na qualidade de vida da cidade. Esse local foi palco de grandes apresentações, teatros, show de talentos, música, concursos literários, enfim. Orleães teve um período de sua história que se manifestava intensamente nesse movimento cultural. Então, essa sessão solene vem de encontro a esse reconhecimento do que é Orleães, do seu povo e da sua força. Ainda durante a sessão, aprovada por unanimidade pelos deputados, o hino nacional e da cidade de Orleães foram executados por artistas locais. Orleães Ouvi-me, piranga, as margens plácidas De um povo heróico, brado, retomante E o sol da liberdade em raios fúrgidos Brilhão no céu da pátria nesse instante Seu melhor dessa igualdade Conseguimos... Conseguimos... Conseguimos...